que vão participar hoje do evento Acess Portas Abertas, que acontece a partir das 8 horas da manhã. Patriota Júnior chega agora para trazer para a gente como está a movimentação por lá, nesses minutos antes do início do evento. Bom dia, Patriota! Já tem gente esperando para poder conhecer um pouco mais da Acess Unita? Oi, Laís, bom dia para você, muito bom dia para quem está acompanhando o Jornal da Cidade. Daqui a pouquinho, as caravanas com os estudantes começam a chegar aqui no Campus 2 da Acess Unita. Vem gente de outras cidades também, além de estudantes aqui de Caruaru, para conhecer, fazer uma verdadeira imersão, conhecer os cursos, como funciona uma instituição de ensino superior, mais uma edição do Acess Portas Abertas. Vou conversar aqui agora com o Darcy Sintra, pró-reitor acadêmico da instituição. Darcy, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Qual a expectativa para mais um Portas Abertas? Bom dia, Patriota! Bom dia, Laís! É sempre uma alegria falar com a Rádio Cidade. A gente está com excelente expectativa, a gente tem mais de 90 escolas participando desse evento, estudantes de diferentes cidades, Caruaru e das cidades circunvizinhas. E a gente tem a expectativa de um bom público agora pela manhã e também pela tarde, para que os estudantes possam conhecer a instituição, mas, sobretudo, conhecer as carreiras, as atividades e tirarem suas dúvidas nessa reta final, que é tão importante para a escolha deles da carreira profissional que vão seguir. Darcy, quais atividades foram planejadas para esse dia? Nós temos um conjunto de serviços que estarão à disposição desses estudantes, a partir dos diferentes projetos de extensão que a Acess mantém, desde projetos de cuidado à saúde, a projetos que passam por todos os cursos que nós mantemos, mas, especialmente, a possibilidade dos estudantes visitarem os laboratórios da instituição, laboratórios nos quais, inclusive, nós atendemos a população. Muitos dos nossos espaços são conveniados com o SUS e a gente presta serviços à população e os estudantes vão poder conhecer esses espaços e ter contato com a prática real da atividade profissional de cada curso. A gente sabe que é uma fase da vida, né? O pessoal terminando o ensino médio, tendo que escolher ali qual caminho vai trilhar. Muitos ainda com aquela incerteza, aquela insegurança. Um evento como esse realmente pode ajudar esses estudantes, né? Aqueles estudantes, aquelas estudantes que estão em dúvida sobre a carreira profissional, que ainda têm muitos questionamentos sobre a atividade profissional, sobre os desafios da carreira, vão ter a oportunidade, como eu dizia, não só de conhecer a realidade prática da atividade, mas de dialogar com profissionais experientes de cada área. Vão poder dialogar com psicólogos, médicos, advogados, arquitetos, arquitetas, enfim, com todo o conjunto de profissionais que compõem os cursos da ASEIS Unita e assim saírem daqui com uma maior clareza dos desafios de cada carreira. Muitos estudantes que participaram de outras edições, hoje são estudantes aqui da ASEIS também, né, da ASEIS, trilhando esse caminho acadêmico, né? Isso, muitos estudantes passaram por esse evento e a gente percebe que quando eles chegam aqui na ASEIS, chegam com mais consciência, mais clareza dos objetivos que têm para o curso. Muitos, inclusive, estarão hoje como monitores e vão também fazer esse diálogo com os estudantes do ensino médio que irão nos visitar. Muito bem, obrigado pelas informações da Cicintra, pró-reitor acadêmico aqui da ASEIS Unita. Ali, ó, ali estão os estantes, né, com cada curso, né, onde os estudantes que vão chegar aqui no Campus 2 vão poder conhecer, ter uma experiência completa em mais uma edição do ASEIS Unita. Portas Abertas e, claro, a nossa unidade móvel, o nosso ônibus da Rádio Cidade, o nosso ônibus de estúdio também está por aqui, porque nós estaremos, a partir das nove horas, cobrindo mais uma edição do Portas Abertas, trazendo todos os detalhes. Vai ser o dia todo, tá, gente? Pela manhã das oito ao meio-dia e à tarde, de uma às cinco horas, vai ser um prato cheio, viu, Laís? Para os estudantes que querem aí se aprofundar nesse mundo acadêmico e, quem sabe, né, escolher aí uma carreira. Eu volto com você. Obrigado, patriota. E a gente está te esperando nove horas, né, a partir das nove horas aí com a transmissão direto da ASEIS Unita dentro do Manhã Cidade. Ó, quase dois milhões e meio de carros estão circulando no país com airbags defeituosos. Os equipamentos são da marca japonesa Takata e foram utilizados em carros fabricados por 17 montadoras entre os anos de 2001 e 2018. Sete pessoas já morreram no Brasil por conta da explosão do airbag e hoje, no moído do dia, a gente confere com Carla Nogueira os riscos de andar com esse tipo de item com defeito.